Vai Didi do baile, quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Fica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Me tá capindo nessa filha da puta Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Me tá capindo nessa filha da puta